Fala pessoal, nessa ocasião vou apresentar para vocês o Movavi Editor 2024 e vou mostrar para vocês como fazer esse efeito que eu apresentei para vocês no início do vídeo efeito de chroma key para isso vamos clicar aqui em adicionar arquivos vou tornar um vídeo aqui em questão vou arrastar aqui para minha linha do tempo e simplesmente eu vou fazer o seguinte vou duplicar mais duas vezes esse vídeo aqui então clique em control e arrasto para cima vou clicar em control novamente e arrastar para cima mais uma vez vocês vão perceber que vai ficar três linhas do tempo aqui a primeira linha do tempo vocês vão ocultar então vai deixar dessa forma que ocultar você pode clicar aqui nessa opção nesse botão para dar um zoom aqui no vídeo tá certo a segunda opção você vai clicar vai aqui na opção de baixo e vai clicar em chroma key em chroma key vai vir selecionado já você seleciona onde você quer aplicar o chroma key no vídeo eu quero aplicar especificamente na camiseta aqui dela lembrando que por uma que as pessoas tendem a pensar que toda vez tem que ser verde não é apenas um exemplo e calhou aqui de ser verde a camiseta que é onde eu quero aplicar o efeito mas não necessariamente precisa ser verde tá certo vai clicar aqui no local que você quer você vai perceber que vai aplicar aqui uma correção que não ficar tão boa você vai ficar aqui ruído e vai ajustar aí para chegar semelhante ao que estava antes certo o que que você vai fazer agora na terceira linha do tempo aqui agora você vai de fato selecionar em que momento do vídeo vai aplicar aí o chroma key então você seleciona aqui essa opção tá certo que a opção de lâmina para cortar eu vou cortar aqui daqui até aqui nessa etapa clique aqui para selecionar vou clicar aqui e vou deletar pronto você pode ver que já ficou preta que a camiseta dela porque porque aqui é onde vamos aplicar o efeito de chroma key então agora vou simplesmente vir aqui na opção loja de efeitos aqui efeitos fxtor inclusive o cupom vai estar na tela para vocês o cupom que está com 90% de desconto no primeiro mês e além disso qualquer feito aqui 90% de desconto você pode ter mas o mais importante o movav video editor 2024 licença vitalícia você comprar apenas uma vez está com 20% de desconto e pessoal não preciso dizer que é o melhor software de edição do mercado de mais fácil utilização principalmente para iniciantes tá certo link na descrição cupom na tela para vocês depois aqui o que vocês vão fazer vocês vão colocar aqui algum efeito que você queira ou simplesmente clique aqui nessa opção caso você não queira comprar um efeito nessa opção aqui de cima vai fundos e aplica um fundo que tem aqui gratuito já eu vou aplicar aqui ó os seguintes fundos ó vou aplicar listras fluídas então arrasto aqui para a linha do tempo né vou diminuir aqui o tamanho eu vou arrastar também para cá listras amarelas eu vou arrastar para cá listras com os trastantes vamos trastantes o vídeo aqui lembrando tem que ficar no mesmo tamanho sempre tá certo e para finalizar listras de zebra o que que eu vou fazer no final eu vou simplesmente pessoal ajustando aqui ó efeito a efeito como assim você clica aqui no efeito e que você faz agora simplesmente você vai ajustar aqui efeito a efeito então você clicou aqui colocou fundos e os fundos você pode ver que não está apenas onde queríamos que era a camiseta que você vai fazer clica na segunda linha do tempo aqui que é onde de fato foi aplicado o chroma key vai vir aqui em efeitos vai ter o chroma key e aqui vai estar ó a configuração do chroma key que você vai fazer em ruído você vai aumentar ou diminuir tá certo vai fazendo seus ajustes da forma que você quer e aí para finalizar você vem aqui em bordas olha só em bordas e vai selecionar exatamente onde você quer então olha só e agora sim ficou perfeito como eu queria aplicar aí o chroma key tá vendo não tem segredo muito fácil muito simples olha só vem aplicado apenas onde eu queria que era na camiseta basta que você salve e é isso tá certo link na descrição cupom de desconto exclusivo para vocês no mês 20% de desconto aí no movave vídeo editor que é o software e no effect store que você pode baixar qualquer efeito aqui isso é para quem já está um tempo usando que quer mais opções você pode encontrar com 90% de desconto no primeiro mês tá certo então é isso e até o nosso próximo vídeo tá certo